Amém! Vamos seguir então? Nós vamos entrar agora no assunto interessante demais nós já vimos inclusive que Daniel, o livro de Daniel ele é considerado o que? Apocalipse do Antigo Testamento ou seja, ele mostra o desfecho da história aliás, que você não consegue compreender Apocalipse sem compreender Daniel isso é impressionante se você não tiver o conhecimento de Daniel Apocalipse se torna um livro indecifrável existem alguns livros importantes que você tem que conhecer muito bem antes de entender Apocalipse além de Daniel, existe Gênesis se você não entender Gênesis pode esquecer Apocalipse é fantástico porque as simbologias se encontram lá nesses livros entende? no começo do mundo é que Deus começou a criar as principais simbologias naquele chamado seis dias em que Deus criou o mundo e você vê que seis dias não, são seis dias porque o que é o dia? o dia para nós é um período de 24 horas ora, aí diz que Deus no primeiro dia criou isso, aquilo e aquilo outro no segundo, no terceiro, no quarto ora, mas o sol foi criado quando? no quinto dia se o sol foi criado no quinto dia e não é o sol que dá o referencial do que é dia e noite não é a terra girando em torno de si pela luminosidade que faz com que gere o que nós conhecemos como dia como é que Deus no primeiro, segundo, terceiro e quarto dia criou um monte de coisas e chamou dia? se o sol como referência para o dia só viria a surgir lá no quinto então, ali nós temos umas simbologias terríveis, profundas e vemos que aquilo que Deus chama de dia não é o que nós chamamos de dia a ciência chama esses esses seis dias da criação sabe de que? de bilhões de anos aquilo que primeiro dia, segundo dia ah, em seis dias Deus criou o mundo e no sétimo descansou isso que muita gente chama de seis dias como a Bíblia literalmente mostra para a ciência representa bilhões de anos é uma coisa meio impressionante e ainda nós temos um fato que a terra que nós vivemos não é a terra criada é a terra recriada já vimos isso provavelmente vamos ver novamente então nós não vivemos numa terra que é a terra original não na terra original habitava nela os dinossauros habitava os elasmossauros os vai as crianças entendem bem desse nome bem melhor que a gente né os desenhos animados pterodátio né então na terra original habitavam esses na terra recriada esses já não existiam mais o homem nunca embora tenha uns desenhos animados aí bem bonito né do dinossauro até jogando pingue-pongue com as crianças já viu o homem nunca viveu na mesma época dos dinossauros a diferença cientificamente provada dos fósseis encontrados de dinossauros e do fóssil mais antigo do homem a distância é de bilhões de anos antes que Deus colocasse o homem sobre a terra ele fez muita coisa nessa terra então essa questão do que a bíblia chama de dia para nós não tem nada a ver com o nosso dia o tempo da criação ali não tem nada a ver com o nosso tempo bom mais simbologias a parte vamos seguir então com a graça de Deus para nós meditarmos um pouco mais nessa questão do livro de Daniel em que ele fala das setenta semanas as famosas setenta semanas de Daniel quem aí já leu o livro do profeta Daniel todinho quem já leu já leu né você já leu umas cinco seis vezes então lê mais umas dez vinte tá eu estou com o propósito de gravar todo o antigo testamento em áudio para disponibilizar gratuitamente no nosso site porque eu tive em contato com alguns trabalhos mas não gostei e sem contar o preço que estão cobrando por aí nós ainda vamos ter isso feito vou gravar todinha um bom trabalho para disponibilizar no nosso site e aí você poderá ter em mãos os livros bíblicos para ouvir exaustivamente irmão hoje o conhecimento que eu tenho de Mateus Marcos Lucas e João é fantástico se alguém disser assim que Jesus disse eu digo como é que é não disse não não mas está escrito na bíblia não não está não não mas a bíblia é muito grande você não sabe tudo eu não sei tudo mas isso que você está dizendo lá não está entende já tive vários debates com pessoas dizendo não Jesus falou assim assim não não falou não está lá escrito nos evangelhos não está não pode pesquisar a vida inteira se achar traz para mim eu tenho eu tenho as histórias do novo testamento eu tenho elas todas na minha cabeça você começa ela e eu termino entende você começa a falar um versículo eu termino entrou na minha mente porque foi foi muita leitura antes dessa eletrônica maravilhosa surgir eu li a bíblia para valer irmão novo testamento eu perdi a conta de quantas vezes eu li aquilo ali entende então nós vamos ter que vai fazer parte se Deus quiser também da nossa sala do crescimento espiritual e vamos estar fazendo cópia para os irmãos a visão do ministério aqui é dar amém essa é a visão da igreja dar porque Jesus nos tem feito uma promessa dar e dar seu exato e nós queremos receber dele amém e até aqui ele nos tem ajudado então nós vamos estar fazendo esse trabalho então se você leu Daniel continue lendo porque ali está também a história do final né Daniel eu diria que é até um pouco mais fácil de compreender do que o próprio apocalipse então vamos seguir aqui setenta semanas quando você abrir ali Daniel capítulo 9 como diz a referência aí você vai ver o anjo falando com Daniel setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo amém quem é o que o anjo se refere teu povo de quem o anjo está falando não está falando da igreja está falando de Israel porque falou o povo de Daniel aqui começa começamos a apontar aonde os grandes estudiosos começam a errar quando não percebem os detalhes se o anjo está falando para Daniel está dizendo o teu povo não tem a ver com igreja então essas setenta semanas são um período profético em que o relógio que vai marcar esses fatos se chama Israel não se chama igreja porque o anjo diz setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo então é o relógio de Deus que se chama Israel Israel é o relógio do mundo aí quando o anjo dá essa palavra começa a contar coisas para Daniel depois você vai ler o capítulo nove tá mas nós vamos ver aqui eu já vou direto como diz aí na apostila que essa semana profética ela se divide em três períodos o primeiro como está escrito aí de sete semanas que formaram quarenta e nove anos o segundo de sessenta e duas semanas que formaram quatrocentos e trinta e quatro anos quer dizer quatrocentos e trinta e quatro com quarenta e nove dá quantas semanas é quatrocentos e oitenta e três né é isso é isso mesmo tá então ficou faltando aí um período de anos porque setenta setenta semanas ora sete vezes sete quatrocentos e noventa então nós ainda temos sete anos sete anos é igual a quê? a uma semana dessa profecia então o período que hoje falta chamado uma semana será um período de sete anos em que também vai estar alguma coisa acontecendo sobre a nação de Israel E o que que é essa semana? É o envolvimento é a administração é o reinado do anticristo que governará por sete anos então presta atenção hoje nós já já cumprimos é sessenta e nove semanas só falta uma semana que é igual a sete anos para se cumprir enquanto Israel não for reacionado enquanto o relógio de Israel não for não entrar novamente em movimento esse período não tem início a igreja está numa lacuna num descanso num período o mundo está num período chamado tempo da graça então Israel veio Deus veio movendo a história com Israel até completar essas sessenta e nove semanas parou o relógio e daqui a pouco vai retomar com Israel e terminar essa última semana que é o período do reinado do anticristo isto é o que nós estamos aguardando a retomada o reacionamento do relógio de Israel a igreja hoje vive um tempo todo dela em que deveria inclusive ter dominado o mundo mas a queda já estava predita porém Israel está lá quietinho e Deus não faz nada com Israel ele está ali inclusive está até protegido de certa forma quando Deus permitir que Israel entre de novo no cenário espiritual esse relógio volta a ser acionado e teremos então o último dia da semana que serão sete anos aí é que a história caminha para o seu final completo então quando você estiver lendo o livro do profeta Daniel você vai ter ideia de que a única coisa que falta para completar as setenta semanas proféticas de que o anjo falou são apenas sete anos sete anos que estão interrompidos em um período chamado tempo da graça tá esse é o período que nós estamos vivendo agora eu vou construir uma regra aqui para você entender um pouco melhor essa história brilhante fantástica e elitrizante olha o que Deus criou na história isso está já fundamentado na escritura Deus criou um período né chamado lei ou antigo testamento uma série de coisas em que aqui foi subdividido era patriarcal não sei o que depois Deus vem e institui através de Cristo o novo testamento né o tempo da graça o favor imerecido de Deus Jesus morrendo pelos nossos pecados sendo nós ainda pecadores daí ele vai ter um período de sete anos em que permitirá que o anticristo satanás governe sobre os homens daí ele vai e impranta o milênio depois do milênio um periodozinho de tempo bem curto no milênio satanás está preso aqui satanás será solto e por um curto espaço de tempo marchará contra Jerusalém em que Jesus estará reinando e aí cairá fogo do céu e consumirá e o fim da história se dará então aqui nós teremos o que é conhecido como batalha final em que os exércitos de satanás reorganizados terão o seu fim esse período da graça ele caminhou por dois mil anos hoje ele já está ultrapassando um pouco mais nós entramos no século 21 estamos no ano de 2008 nós estamos no finalzinho da era da igreja no período chamado de restauração nós já entramos nesse período quanto tempo ele vai durar nós não sabemos quanto tempo esse período chamado restauração ele vai durar senão nós estaremos praticamente precisando a volta de Cristo hoje eu tenho uma ideia de que Jesus voltará em torno de 2060 a 2070 alguns outros estudiosos chegaram às suas conclusões estão apostando a volta de Cristo para 2020 eu não creio mas eu vivo como se Cristo fosse voltar hoje então eu creio nesse período nós estamos aqui no tempo da restauração é possível que a restauração em ser um período tão especial ela vem até durar 70 anos é por aí justamente que eu acredito o tempo Deus falou com o Daniel lá 70 semanas o 7 está ligado à perfeição das operações de Deus então aqui nós estamos nesse período da graça e já entramos no período chamado restauração que é um período relativamente curto em que a era da igreja será fechada com o arrebatamento quando a igreja for arrebatada com quem Deus vai voltar a tratar com Israel então o relógio de Israel volta a ser acionado aqui nesse período de 7 anos em que o anticristo estará no poder aí Deus volta a tratar com a nação de Israel para ter o desfecho das 70 semanas proféticas de Daniel quando o anjo está falando do desfecho de todas as coisas do encerramento de todas aquelas operações isto é o que nos diz o livro do profeta Daniel interessante que esta narrativa tão brilhante você não encontra em nenhum outro livro então muitas vezes a gente diz assim né muita gente a gente ouve falar ah pra nós basta o novo testamento não a base da nossa vida é o novo testamento mas existem conhecimentos do antigo testamento profecias se Deus permitiu a junção do antigo com o novo é porque ele sabia que nos seria tudo útil teríamos necessidade daquilo o antigo testamento traz as promessas e o novo testamento mostra o cumprimento dessas promessas Jesus foi prometido no antigo mas o novo mostra o cumprimento e tantas outras coisas hoje olha onde nós estamos no final do tempo da graça brevemente a igreja será arrebatada e o anticristo toma o poder acionando o relógio de Israel novamente entende esse conhecimento já está na internet esse conhecimento já atravessou as fronteiras tem gente impressionada porque baixou aí copiou recebeu os nossos cds sobre apocalipse em que falamos sobre isso e as pessoas estão guardando aquilo ali as sete chaves e tem que guardar mesmo porque na igreja deles os pastores deles só querem saber de campanha distribuição de envelope não sei porque eles não fazem uma campanha sem pedir dinheiro né podia fazer né campanha de oração mas até a campanha de oração eles conseguem pedir dinheiro são impressionantes esses pastores eles não tem igreja eles tem o que? um negócio um belo negócio eles são verdadeiramente negociantes mercantilistas do povo de Deus sim o arrebatamento da igreja que momento ele ocorrerá né é aqui a gente põe assim uma definição mas o que que acontece estará aqui meio que uma uma junção de períodos essa junção de períodos ela já é marcante porque veja o primeiro cavalo do reinado do anticristo ele é um cavalo de paz é o cavalo branco não é? se o anticristo ainda está reinando com paz por que que a igreja não pode ainda estar aproveitando esse período Deus não pode estar usando a igreja para fazer alguma coisa porque a igreja é que tem o conhecimento então quanto mais Deus permanecer com a igreja restaurada na terra mais ele vai poder estar influenciando vidas e alcançando almas então quer dizer a igreja aqui tem como que uma junção ou seja a igreja entra um pouco no reinado do anticristo por que que entra? porque nós já tivemos algumas lições aqui passadas em que vimos que há um momento em que é dito que a meia-noite ouviu-se um grito o grito da meia-noite é uma igreja restaurada mas se é meia-noite o que que significa? que o anticristo já está reinando ora se o grito da meia-noite então significa que a igreja adentrou ao reinado do anticristo então a igreja entra um pouco no reinado do anticristo e começa a denunciar olha aí a União Europeia olha a besta aí olha ele aí olha olha tá vendo? olha a intenção dele só quem tem condições de fazer isso é a igreja o Israel não tem condição e se a igreja já tivesse sido arrebatada aqui no começo não restaria ninguém para denunciar e se a igreja fosse simplesmente arrebatada aqui não teria tempo nem para martírios a igreja penetra um pouquinho dentro do reinado do anticristo justamente a parábola das dez virgens nos ensina isso porque diz que a meia-noite e meia-noite é quando o reinado do anticristo já estiver acontecendo isso é o chamado meia-noite a meia-noite ouviu-se um grito esse grito é de uma igreja restaurada que vai estar denunciando o período das trevas então a igreja entra no reinado do anticristo a uma sobrepõe aqui um periodozinho ao outro aí na verdade essa transição ela é manifestada de muitas maneiras na própria escritura você vê que por exemplo João Batista João Batista começa a pregar mas Jesus já está ali entendeu então sobrepõe no mesmo período em que João Batista está batizando os discípulos de Jesus também já estão batizando há uma 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 sobreposição aqui um entra dentro do ministério do tempo do ministério do outro não é tipo assim terminou uma coisa e começou outra não elas vão se como diz há uma penumbra vai havendo uma passagem gradativa Apocalipse 3.10 diz assim como guardaste a palavra da minha paciência também eu te guardarei da hora da 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 hora da tentação que há de vir sobre todo mundo quer dizer que a igreja não vai passar ela entra na tribulação mas não vai pegar ela toda não veja bem aí a referência aí é demonstrando o arrebatamento o que que acontece há uma igreja que vai ser arrebatada sim e há uma igreja que não vai ser arrebatada aí especificamente quando Jesus escreve essa carta Apocalipse ele está querendo demonstrar isso o livramento pelo arrebatamento e o que ele vai deixar aí para encarar o reinado do anticristo sem a graça sem a misericórdia sem a unção sem o espírito entende mas aqueles que ele está dizendo aí porque guardaste o meu nome né perseveraste na minha palavra também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo o que que tentação é essa que há de vir sobre o mundo todo é a grande tribulação a hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo ela é especificamente o reinado do anticristo na sua totalidade de sete anos não por que que não por causa da paz o reinado do anticristo ele não começa com a paz não começa com o cavalo branco de apocalipse então se o reinado do anticristo começa com a paz ele não é o reinado dele por completo não é caracterizado como hora de tentação que vem sobre todo mundo mas tem um período em que lá em Mateus 24 Jesus chama de grande tribulação em que mais ou menos em metade do reinado do anticristo Jesus permite que os demônios que hoje estão aprisionados sejam soltos naquela representação de um terço porque Apocalipse diz que o dragão com a sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu estrela é símbolo dos demônios então quer dizer toda a força demoníaca ela é representada em um terço então quer dizer todos os demônios estão representados em um terço mas eles não estão todos soltos no período da grande tribulação serão soltos todos os demônios imagina esse mundo já é o que é hoje imagina com todos os demônios soltos e a Bíblia diz que são demônios tão terríveis tão terríveis que tem poder de fazer fogo cair do céu tem são espíritos de profecias de mentira terrível são representados como rãs então quer dizer são coisas horripilantes Deus permite que esses demônios saiam e ainda as taças de apocalipse derramadas anjos ferindo coisas da terra então quer dizer o período da grande tribulação é uma operação em que Deus permite Satanás agir livremente sobre o planeta terra e que também Deus derrama a sua ira então nós temos aí um período da grande tribulação em que tudo visa arrasar com a terra não só o diabo tem permissão de agir como o próprio Deus está derramando a sua ira porque Paulo diz né como não receberam o amor da verdade para se salvar Deus lhes permitirá a operação do erro e o próprio Deus nas taças de apocalipse os cálices demonstra que está derramando a sua ira contra a terra esse período esse que nós estamos falando chamado grande tribulação descrito muito em especial em Mateus 24 esse período a igreja não vive a igreja não passa por ele a igreja já testemunhou de Cristo antes que esse período aconteça quando esse período acontecer não resta mais nada Deus arranca a sua igreja da terra entrega o mundo a esse caos em que o Senhor Jesus diz se aqueles dias não fossem abreviados nenhuma carne se salvaria tá se aqueles dias não fossem abreviados nenhuma carne se salvaria que dias esse período aí terrível é tem uma transição ali do nesse período da graça para o reinado do anticristo então podemos dizer que o relógio de Israel que está parado ele vai ser acionado mas a igreja ainda vai estar aqui porque nós vamos adentrar o reinado do anticristo então o relógio vai funcionar nós estamos aqui podemos então ficar de olho nos acontecimentos de Israel porque quando esse relógio for acionado alguma coisa vai acontecer perfeito perfeito ou seja a igreja verá o anticristo assinar um tratado de paz com Israel a igreja verá isso isso é de arrepiar porque muita gente vai dizer assim poxa finalmente tem paz muito crente vai dizer assim tudo que nós queríamos a paz olha aí olha que beleza pode sair na rua com teu cordão de 18 quilates 24 quilates tá tranquilo agora temos paz e segurança aí Paulo diz assim quando disserem a paz e segurança lhes sobrevirá repentina destruição repentina destruição então isto é brilhante esse é o entendimento a igreja vai presenciar a ascensão do anticristo e a igreja será aquela que vai denunciar é ele quando a igreja sair da terra enquanto o anticristo arrancar a sua luva e mostrar a mão de ferro aí todos vão dizer assim ainda bem que a igreja tinha falado tá vendo a igreja tinha razão e é aí que muitas salvações ainda vão ocorrer por causa do testemunho que a igreja vai deixar porque ó agora tem um detalhe né tô falando que igreja que eu tô falando essa igreja aqui ó nesse periodozinho chamado porque nenhuma outra igreja terá conhecimento nem coragem nem permissão de Deus pra fazer essa denúncia ou seja é a igreja que vai estar denunciando o mundo tudo que é e os meios de comunicação estão ajudando muito isso internet hoje é uma beleza ninguém controla nós conseguimos denunciar olha nosso site são milhares de acessos aí de uma hora pra outra tá uma loucura aquilo ali então a igreja restaurada terá conhecimento e coragem para denunciar o anticristo é disso que nós estamos falando não estamos falando de crente batista crente assembleano como é que um assembleano que está envolvido na política vai denunciar um homem político eles só vão querer colocar mais gente então um assembleano hoje ah um Silas Malafaia da vida o que é que o Silas Malafaia vai falar contra político dá nome a político de modo nenhum ele vai sempre generalizar quando ele quer falar alguma coisa Silas Malafaia diz assim porque tem político safado mas ele não diz que o amigo dele fulano de tal é safado eu digo eu digo entendeu eu tenho essa coragem que eu faço parte de uma igreja restaurada o poder que está sobre a minha vida meu irmão eu passo o machado no pescoço de um como se estivesse cortando a mortadela isso aí já no período do cavalo branco que a igreja vai denunciar o anticristo exatamente nesse período aí do cavalo branco isso é a transição que a igreja ainda vai ser permitida estar na terra quando o anticristo ainda não tiver recebido o poder para subjulgar a tudo eu escutei ele pregando essa semana ele estava dizendo que a igreja depende do social para crescer sem o social a igreja não pode crescer é impressionante aí é que a gente vê que ele caiu mesmo caiu por completo isso é impressionante onde está a soberania a igreja não precisa de nada isso é uma visão errada isso é uma visão de cativeiro isso é uma visão de cativeiro Deus colocou Israel disse assim olha eu vou levar eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel quando eles chegaram lá ah mas tem povos tem até gigantes nessa terra tem e eu vou expulsar todos eles na presença de vocês eu quero dar essa terra que é a melhor para vocês quando eles chegaram lá é a terra que mais minério tem é a terra que não chove mas fez um buraquinho lençóis de água para tudo que é canto Israel é hoje o país exportador número um de flores para o mundo inteiro naquele deserto pedra pura entende é a melhor terra o mar de Tiberias o mar da Galiléia a produção que aquele mar fechado tem de peixes é impressionante entendeu? eu digo assim quem quem colocou aqueles peixes na rede de Pedro? Pedro lança a rede senhor pescamos a noite inteira lança a rede do lado direito tá bom sob a tua palavra lançarei a rede foi a maior pesca de todos os tempos da vida de Pedro em que João cataloga dizendo que ele pegou só os grandes 53 peixes isso porque a rede não cabia mais não é verdade? não é dito que olha a rede quase se rompia não foi isso que dito? se a rede fosse mais forte então meu irmão nós não precisamos de aliança com ninguém se eu não tiver o que comer eu sento a mesa eu vou comer essa é a filosofia do evangelho mas quem tem uma mente cativa diz assim como? não, não estou entendendo mas quando a sua mente é liberta você vai entender quem alimentou Elias no deserto? quem sustentou Moisés no monte? quem sustentou Jesus no deserto? não é? quem multiplicou o azeite da viúva? quem ressuscitou os mortos? será que ele não tem poder? será que eu preciso me manchar com a lama do mundo para ter o pão na minha mesa? não, eu não preciso me manchar com a lama do mundo para ter o pão na minha mesa mas quem não tem a mente liberta como esse cidadão aí Silas Malafaia ele vai dizer que a igreja tem depende do social não o que é o social? o social é você se harmonizar com tudo social é harmonia não, Jesus falou vós sois o sal da terra vós sois a luz do mundo a luz resplandece nas trevas nós fomos chamados para acabar com a sociedade mundial e implantar uma sociedade cristã porque a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz não é isso que está escrito? lá em Gênesis olha a simbologia lá em Gênesis viu Deus que a luz era boa e fez Deus separação entre luz e trevas a igreja não é social a igreja não é governamental a igreja não aceita os governos do mundo a igreja não aceita a política a igreja não aceita a constituição dentro dela dentro da igreja só existe uma lei se chama Bíblia não importa quantas cabeças vão para a bandeja dentro da igreja só se aceita a Bíblia e essa foi a resposta aproveitar o ensejo que eu dei para o doutor fulano advogado do seu Silas Malafaia que ligou para cá dei essa resposta um pouco mais malcriada e ainda bati com o telefone na cara dele você me dá licença que eu tenho mais o que fazer ele nunca mais ligou acho que ele nunca mais liga ele achou que o homem que estava falando no CD que ele ouviu não era o mesmo que estava falando com o telefone com ele quando ele viu o que era eu acho que ele não vai ligar mais não então esse é o período essa é a régua que está determinada para o fim de todas as coisas depois aqui nesse final do reinado do anticristo aqui vai ter a guerra que vai fazer com que Cristo venha de volta a guerra chamada a guerra do Armagedon o Armagedon é uma pranice que tem lá entre o mar da galiléia e a cordilheira do carmelo uma pranice imensa que diz ali que ela foi o que? como é que é a história do 21 ali? quem lembra? foi reconstruída 21 vezes o 21 está ligado a manifestação de Cristo eu quero que você entenda isso que o 21 está ligado a manifestação de Cristo são várias passagens bíblicas mas eu só anotei isso até parece ao 19 em algum canto não fui adiante nas anotações o 21 está ligado a manifestação de Cristo o evangelho de João foi escrito para quem? para a igreja João tem 21 capítulos tá? Jesus disse me convém andar hoje e amanhã e no terceiro dia sou consumado esse terceiro dia é terceiro milênio começo do terceiro milênio é século 21 até 2099 estamos no século 21 então a volta de Cristo se dará sem dúvida até 2099 claro eu não acredito que chegue a tanto pelas profecias bíblicas e Jesus falou assim em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada e ele também disse derribai este templo e em três dias o edificarei aquela referência da derrubada do templo foi quando? no ano 70 Roma invadiu Jerusalém e derrubou o templo e não ficou pedra sobre pedra porque eles tacaram fogo no templo e o que aconteceu? o ouro tinha muito ouro no templo e o ouro foi derretendo e entrando entre as juntas dos tijolos foi entrando entre as juntas dos tijolos quando os soldados nos viram aquele ouro todo entre as juntas dos tijolos o que que eles fizeram? arrancaram tijolo por tijolo para tirar o ouro se cumpriu literalmente o que Jesus falou não ficará pedra sobre pedra porque o ouro impregnou nos tijolos e eles arrancaram todos os tijolos que precisão que precisão de profecia é de assustar ainda bem que estamos do lado desse Deus né? então gente no ano 70 Roma destruiu o templo mas Jesus falou em três dias ou seja no terceiro milênio eu o reedificarei e ali ele fala tanto sobre o seu corpo morte e ressurreição quanto está falando que no terceiro milênio ele reedifica Jerusalém é o tempo que nós estamos vivendo entende? então eu não creio que a volta de Cristo chegará a 2099 que ainda é considerado século XXI não não pra mim daqui não passa porque é a referência de construção do templo particularmente eu creio que Jesus vem em 2068 mas como eu não vou chegar até lá 33? sim ele levantou o ministério com 30 anos e durou 3 anos o ministério não é isso? certo agora se você pega esse número aí 33 e diminui ele pelo último século vai encontrar o que? 60 mais 7 não é isso? você pega esse número a idade dele 33 e diminui do último século 100 nós vamos encontrar o 60 mais 7 nós vamos encontrar dois números 67 60 mais 7 é quanto menos quanto? 100 menos 33 100 menos 33 tá vai dar 67 eu tenho aí o que? eu tenho dois números aí eu tenho 60 mais 7 tá então quer dizer tudo indica que ele vem nesse período aí pode até ser esse 7 pode indicar o período do reinado antes de Cristo o número 60 o período do arrebatamento da igreja sim eu creio até que possa ter um sentido mesmo nunca parei para pensar no detalhe mas fundamentado o entendimento que me veio esta semana pode ser então quer dizer é mais uma situação que aponta para essa filosofia vamos assim dizer do retorno de Cristo entre 2060 a 2070 né esse é o que a maioria das pessoas hoje a maioria dos estudiosos eu estive olhando eu fui na internet digitei volta de Cristo naquele site de busca do Google digitei volta de Cristo para ver o que que se estava falando por aí a respeito de volta de Cristo e muita gente apontando para esse período inclusive mencionando os estudos também de Isaac Newton que diz que Cristo voltaria para os judeus no ano 2060 tá 2060 esses números tem falado bastante bem então esse é o período que eu creio mas futuramente a gente pode se ver certo ou pode se ver errado bom nós vamos então só ver mais uma observaçãozinha aqui para pararmos e continuarmos na próxima semana aqui está dizendo primeiro período sete semanas 49 anos começou com a saída da ordem dada pelo rei Artaxerxes para restaurar a cidade de Jerusalém e findou com o término da reconstrução da cidade só um detalhe foi dada a saída para restaurar Jerusalém né quando a cidade foi restaurada aqui o anjo está dizendo que houve o período de 49 anos mas tem um fator interessante nisso aqui a cidade de Jerusalém ela teve a sua edificação interrompida não teve? não houve um período que foi dito lá para Nemias para ele parar de construir a cidade depois veio um outro rei e mandou recomeçar a construção da cidade e que nada fosse interrompido contudo esse período no geral da da ordem até a reconstrução é que está sendo considerado pelo anjo ele não está fazendo menção desse período em que a cidade parou as suas obras ou seja às vezes pode parecer que alguma coisa está parada mas para Deus não está está dentro do projeto de Deus então aqui seguindo segundo período 62 semanas que compõe 434 anos observação primeiro período 49 anos segundo período 434 total 483 então quando acabou a construção de Jerusalém as sete semanas 49 anos primeiro período terminaram iniciando-se o segundo período composto por 62 semanas este período começou com o término da construção da cidade de Jerusalém e terminou quando Jesus foi assunto ao céu os dois primeiros períodos que correspondem às 69 semanas 7 mais 62 já se cumpriram desde a 69 semana quando o Messias foi assunto ao céu até a abertura da última semana estamos no período da graça e da longanimidade de Deus segundo a Pedro 3, 9 amém então na próxima semana nós continuaremos falando ainda sobre este terceiro período última semana vamos ver coisas de envolvendo isso aí coisas de Daniel coisas de Apocalipse e coisas de outros livros proféticos que falam da mesma coisa amém então vamos estar orando em nome de Jesus agradecendo